Fala, seria covardia ir embora sem dizer porque Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar o fim E fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto aí dá pra viver, tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais E te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás O amor e muito mais, tô pagando pra ver Sem você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais